Olá, bom dia a todos, dia do advogado, quero parabenizar a todos os profissionais dessa área, mas em especial quero parabenizar você, meu irmão Ronivaldo, por essa data, por esse grande profissional que você é, pela sua trajetória de vida como advogado, como profissional que sempre dedicou a sua vida, a família e a sua carreira, que teve um grande sucesso, que todas as suas conquistas foi através do seu trabalho, da sua profissão. Feliz dia do advogado, em especial a todos os advogados, mas você é merecedor dessa homenagem. Um grande abraço, você mora no meu coração e conte sempre comigo. Tamo junto.